Música Aêêê! Santidade! A paz foi o santo! Chegamos mais uma vez aqui no aeroporto de Guarulhos Estou indo e levando você comigo na mala Você que cabe na minha mala dessa vez, bora? Estou indo para Aracaju, Sergipe, para o congresso Livranes do Mal Padre Bruno e Alexandra já estão lá me esperando Começa hoje à noite, hoje é sexta-feira Bom, a gente já vai para lá Cheguei com bastante antecedência no aeroporto do jeitinho que eu gosto Estou indo lá para o nosso portão Música Música Até quem fez? Cheguei em Aracaju Gente, que surpreendida Não sabia que estava voltando com tanta severidade o uso da máscara No voo, tem que usar Veio um anjinho me buscar Foi ali pagar estacionamento A gente já vai lá para a casa de missão Porque daqui a pouco tem o quê? Tem programa na TV Canção Nova Bora! Vou apresentar a você a casa da Canção Nova de Aracaju Olha que benção isso aqui Vamos lá na cozinha Cozinha é sempre o melhor lugar da casa Melhor lugar da casa A gente tem que chegar com intimidade O que você está fazendo de gostoso aí? Descascando ar Na água assim é melhor descascar Olha o outro fugindo da nossa câmera Olha lá Hoje não A câmera é boazinha Se você puder sentir o cheiro A outra ali picando a cenourinha Dá um tchauzinho para nós aí O povo do YouTube Olha lá Vamos entrar para cá Olha as outras trabalhando Nossa, agora tem todo aqui Não tinha isso todo aqui não Isso aí é novo Novidade Quando chovia muito A galera tinha que se imperençar lá dentro Olha ele aí É aqui, será? Isso aí não Estou entrando Estou achando que é Não é não Não tem ninguém aqui Com a graça de Deus Olha lá, Padre Bruno Olha lá Nossa Eu vou nas asas do Senhor Gente, olha Todo mundo por aqui Todo mundo junto Eita coisa boa Bruno, nossa equipe de TV Gui Bora botar pocando nessa Aracaju Programa gravado não, ao vivo Ao vivo Ao vivo Programa ao vivo aqui Pela TV Canção Nova de Aracaju Daqui a pouco à noite A missa de abertura do congresso Livrai-nos do mal Vou mostrar para vocês Os partidores de tudo Ai, Ana Pelo amor de Deus Vai, Isa, segura Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, Senhor da Glória Aproveitei que tem vários, né? Ninguém que quebra as minhas imagens Eu vi Ela já tinha visto Agora foi você que me comprou Chegando para a Santa Missa Aqui na Casa de Missão de Aracaju Olha o povo de Deus Já chegando por aqui Dá uma pau pra você ver Mas vamos lá pra frente Pra já ver os músicos Como é que as coisas estão por lá Eita, tudo bem? Gente, esse aqui chegou há 22 anos Comigo dentro da Cão da Alva Minha turma tem 22 anos Pois é Aí, ó, povão Dá um oi pra câmera Dá um oi Olha aqui, ó lá Dá tchau lá na câmera Dá tchau 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 Meu sobrinho, gente O povo de Aracaju É tudo família já minha Aqui, ó Bom dia, amiguinhos Como vai? Bom dia, gente Ó, já levantei cedinho Já rezei Já falou tanto no meu coração hoje De como é bom a gente rezar E a gente tá com o Senhor Se você não tem Um momento pra estar com Deus Todos os dias Sim, mente Ajeite tua vida Porque Deus tem muito pra te falar Tô aqui, ó Nessa companhia Dessas queridas aqui Olha lá Já prepararam um banquete De café da manhã Aqui pra gente Xandinha Xandinha tá no processo ali De acordar ainda O padre tá querendo ir embora Vambora É, tamo aqui, ó No corredor da vida Na morte da vida Segundo a Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz Nós adquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus Você pode expressar sua confiança de modo mais forte De modo mais verdadeiro e feliz Acom todos Duma casa É meu coração Entendido em céu Vem, vem, vem O precedente da vitória Não é a confiança Nas armas Nos cavalos Nem nos cavalos Mas isso não Nós vamos lá ver os jovens sarados Porque eu ainda não tive com eles Cedo eu perguntei aqui no acampamento Quem é o jovem sarado aqui? Ninguém levantou a mão Aí eu disse assim Eu levantei a mão, né? Só ela que levantou a mão Mas, ó, cheio de sarado aqui em Aracaju A maior missão do jovem sarado do Nordeste é Aracaju A melhor, viu? Mas ela me disse que eles estão tudo trabalhando Nós vamos lá onde é que eles estão Aqui onde que tem sarado, ó Dando sangue Na frente do pote de açaí, gente Cadê o sarado, Zê? Você é de Aracaju, é da região Vem ser jovem sarado, você também Ei, cadê o jovem sarado? Tá aqui Cadê o jovem sarado, Zê? É uma animação, é uma animação, mãe Olha lá, olha lá, onde é que tá o jovem sarado, ó Olha lá, onde é que tá o sarado, ó Olha lá, olha o sorriso do sarado É uma câmera Cadê, cadê? Olha aí, minha filha, olha aí, dá oi Cadê o sarado, Zê? Oi, aqui Essa é a alegria de ser jovem sarado Você também é sarado, minha filha? Ó, esse aqui é sarado também, meu filho Pronto, vocês falam Ana, cadê o seu filho? Você tem filho? Eu tenho Um deles mora aqui Tem dois que moram aqui em Aracaju Você e Samuel Isso, e tem seu nora E Arthur que tá lá Minha nora que tá aqui Em dezembro, Samuel, um dos meus filhos, casa aqui em Aracaju Virei em Aracaju, já tô profetizando Esse aqui é Valdo Em nome de Jesus, ela vai vir também no meu noivado Virei, quando vai ser? Vai ver esse ano, esse ano Não tem uma data ali, não Com a graça de Deus, virei Esse é um filho que eu amo muito Valdo Um abraço a todos Como é que você tem um filho negão assim, Ana? Tenho Tenho Do coração Cadê o sarado? Vamos ao outro do sarado Vamos, filha Cadê o sarado, Zê? Dá oi, dá oi, dá oi Estão tudo dando sangue aqui, ó Nos bastidores, gente Cadê o sarado, Zê? Aqui é o lugar das saradas, aqui, ó Aqui, ó Olha o sorriso, canção da Alva Quem foi que picou esses alhos tudinho aqui? A mulher toda A mulher toda A mãe do sarado As mães do sarado Tem o sarado e tem as mães do sarado Quem foi que limpou aquelas galinhas ali tudo? Ela é a mãe dos galos É a mãe dos galos É a mãe dos galos Vai passar no YouTube Eu passei 10 anos aqui na cozinha É isso que eu ia perguntar Quantos anos de ir trabalhando aqui? Eu passei 10 anos aqui na cozinha Manda um beijo pro padre Edmilson Do jovem sarado Tem 12 anos Ai, estão mandando um beijo Pra todos os padres Porque todos é meu filho Beijo, padre Edmilson As mães saradas estão mandando um beijo pra vocês Tem mais sarado aqui Vamos lá, na loja canção nova Quem faz a missão canção nova Girar é o jovem sarado Olha o tanto de gente aqui Cadê o jovem sarado? Eles estão aí atrás do balcão Atendendo esse povão todo aqui Olha a outra com o Senhor é Jesus Cadê o sorriso canção nova aí, minha filha? E o povo de Deus, cadê? Quando eu cheguei a 22 anos Na canção nova Eu encontrei Ritinha Que era a nossa formadora Lá na casa com 100 Sim Na casa de Nazaré Ritinha sentava com a gente E chamava todo mundo de descarado Continua sendo Tá descarado E com esse sorriso aí Com essa alegria Que ela foi formando a gente Esses 22 anos Ela não gostava muito da gente não Mas hoje Ela ama a gente A gente conquistou a Ritinha Não gostava da nossa Hoje ela é da turma da misericórdia Ela é da nossa turma, viu? Nós saímos de cachoeira Fomos pra Lavrinhas E Ritinha não aguentava de saudade Foi atrás da gente Pra ser nossa assistente de formação Junto com o Diácono Nelsinho em Lavrinhas E depois voltei, né? Pra cachoeira E depois voltou pra cachoeira Atrás da gente Ela não fala, né? Ela é apaixonada por nós até hoje Te amo também, viu? Obrigada por tudo Obrigada por toda a paciência Que você teve com a gente Esse tempo todo Pois é, né? Tanto que você ainda reza por nós Eu sei que seu joelho Ainda tem muito calo Porque você ainda reza muito por nós Obrigada É assim que a gente acorda aqui Aracajão Só pra cada um Um santinho na porta Deixa eu mostrar o santinho Que tá ali, ó Com essa cara Dá um tchau pro YouTube aí, filho Olha lá, ó Com cara boa Bom dia a todos O padre dando bênção A gente tinha um dia aqui do lado Gente, o café da manhã aqui em Aracajú É complicado Porque é um almoço É um almoço, gente Que delícia Que delícia É um carinho que esse povo tem com a gente Já estamos indo lá pra casa de missão Hoje é domingo Dia do Senhor Dia de congresso Livrar eles do mal Aqui na Cessão Nova de Aracajú O povo hoje tá animado aqui nessa casa, hein Tinha um monte de ônibus já aqui na porta A casa vai lotar E vai encher da bênção de Deus também Com a graça de Deus a gente vai viver hoje O seu dia já tá vindo ali Padre Vamos nós Olha só aqui, ó O povo madrugou aqui hoje Olha aí Tô de sócio da pessoa nova Botar esse povo pra pular Pra louvar a Deus Erguer a mão Vai ser agora E vai encher essa aqui hoje Vem a terra Portar esse Então pra cima Deixa eu explicar Eu nunca comi uma coxinha Tão gostosa igual essa Eu nunca comi Aqui não dá pra você comer uma só É de frango e de calabresa É a mãe dele que faz Essa coxinha deliciosa Que era caju Eu já venho pra cá Assim com um buraco Um espacinho Porque tem que caber dessa coxinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amém. Gente, arruma o meu emprego! Jambo na go! Contratado pro canal! Olha gente, o que que eu ganhei ali. Eu passei, né? A moça tava comendo jambinho dela, senti aquele cheiro. Falei assim, ô, dá um jambo pra mim, eu sei que você tem na sua bolsa. Ela tirou o último e me deu. Se pudesse sentir, vocês sabem o que é jambo? Escreve aí no comentário se vocês sabem o que é um jambo. Gente, o cheiro disso aqui... Fantástico! Ó! Um branquinho dentro assim... Tá delícia, gente! É o que dá assim! Voltando agora com o Padre Bruno pra casa. Com a graça de Deus! Com a benção! Com compromissos comunitários. Um abraço pra todo mundo de Aracaju. Se Deus quiser, logo, logo a gente volta. Enquanto isso, a gente leva todo mundo no coração. Obrigada você que ficou até aqui nesse blog. Que privilégio ter a sua companhia. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Deus abençoe! Tchau! 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 Tchau!